Motociclistas mais conscientes. Uma campanha do Denatran quer diminuir as mortes causadas por acidentes envolvendo motos. Edson e Rafael têm 28 anos. Além da idade, eles têm algo a mais em comum. Os dois sofreram acidentes de trânsito enquanto conduziam uma motocicleta. Hoje, estão em tratamento. Eu estava pilotando minha moto na BR, sentido Brasnorte, e vi uma carreta no sentido contrário, e estourou o pneu da carreta, pegou em mim e me tirou fora da pista. Aí eu vim lesionar a vértebra T12 e ficar na cadeira de roda, paraplégico. Voltando de uma cidade vizinha, da casa de um amigo, acabei, por imprudência minha, segurando com uma mão só no guidão da moto. Fui ultrapassar um carro, acelerei, peguei uma saliência de asfalto e me perdi. Me perdendo a moto, me jogou contra o acesso de uma loja, que no acesso dela tinha duas colunas de mármore, me jogou contra a porta da loja, acabei fraturando a vértebra T6. Histórias como a desses dois jovens são cada vez mais frequentes no Brasil. Neste hospital, por exemplo, quase a metade dos pacientes internados por acidentes de trânsito estavam em motocicletas. A maioria, rapazes, como Edson e Rafael. Esse descompromisso um pouco com a vida, essa forma de levar a vida em cima de duas rodas, sob riscos, acompanha um pouco mais esse perfil do mais jovem. E por incrível que pareça, o que nos preocupa muito quando nós falamos disso, em termos de prevenção, é que grande parte desse acidentado, desse paciente, está na faixa etária altamente produtiva, entre 20 e 39 anos. Andar de moto pode ser mais prático e rápido para muitos, mas os riscos também são maiores. Em muitos dos casos, os acidentes são fatais. Hoje, um terço das mortes no trânsito envolvem motocicletas. O índice subiu 244% nos últimos 10 anos. Para tentar reduzir o índice de acidentes e mortes, o Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, lançou uma campanha de conscientização. Moto, é preciso saber usar. É preciso respeitar. Tempo de conserto na oficina. 5 dias. Tempo de recuperação. 5 anos. A vida é mais frágil sobre duas rodas. Moto, é preciso saber usar. É preciso respeitar. No trânsito, nós precisamos dividir um espaço público que é de todos. Então, tanto o condutor do veículo, do transporte maior, do ônibus, do caminhão, tanto ciclista, todos precisamos aprender a dividir esse espaço. E com a moto, como ela também é muito frágil no trânsito, ela também precisa respeitar os outros veículos e ser respeitada pelos outros veículos. A moto é sim um veículo perigoso por ser a pessoa e a moto. É só os dois que estão ali. Não tem cintos de segurança. Você tem que utilizar o capacete e o equipamento apropriado para você estar pilotando. Então, ele tem que, como eu vou dizer, se amar para não prejudicar nem ele nem o próximo. Obrigado. Obrigado.